Galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho. Galerinha, mais um item limited, galera, aqui, o GC. Galera, esse item está disponível agora, galera, com 5 mil cópias, beleza? Galera, já pegaram 3 mil cópias aqui, galera, e tem 1.900 cópias lá em mais um pouquinho, beleza? Galera, quem quiser tá pegando esse item, é aqui nesse mapa, certo? O que vocês têm que fazer no mapa? Eu vou mostrar pra vocês, certo? Galera, vocês entrando aqui no mapa, vem aqui, limited GC. E aqui tá falando, joga por 45 minutos, dê 5 rebits, quer fazer 5 reinicios aqui, reiniciar o jogo aqui, certo? Aí também liberar o mundo aqui, o espaço, beleza? Você vai ter que fazer isso aí, pra tá tentando ganhar esse item aí, certo? É assim que vocês vão estar ganhando esse item aí. Vocês têm que rebitar o jogo 5 vezes, reiniciar, certo? E vai ter que liberar aqui o mundo lá, o mundo do espaço, e jogar por 45 minutos. Galera, entendeu? Ainda tem aqui, ó, 1.917 cópias, certo, galera? Galera, então é isso aí, quem quiser tá tentando pegar esse item, ó, rebite aqui, galera. Aconteceu o pau máximo, ó, vou mostrar pra você, ó, lá, tá vendo? Aqui, ó, 25 já rebito, faz um rebite, aí vai aumentando, beleza? Galera, então é assim. Galera, quem quiser tá tentando pegar esse item aí, galera. Eu vou deixar o link do mapa na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza, galera? Quem gostou do vídeo aí, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui, adiós e tchau.